Música Mateus capítulo 10 versículos de 9 a 10 Não leveis nem ouro nem prata nem dinheiro em vossos cintos Nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão Pois o operário merece o seu sustento Vejamos a interpretação, o comentário profundo no meu entendimento Que São Jerônimo vai fazer desse preceito de Jesus Com a palavra o grande doutor da igreja O operário merece o seu sustento Ou seja, recebam somente o que necessitam para comer e vestir-se Por isso o apóstolo escreve Se temos alimento e vestuário Contentemo-nos com isso E em outro lugar, quem está sendo instruído na palavra Torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui A fim de que os discípulos que recebem bens espirituais Façam seus mestres participarem de seus bens temporais É possível imaginar uma paróquia que não exige taxa para o batismo, para matrimônio, para celebração da crisma, para outros serviços sacramentais e espirituais É perfeitamente possível E de fato já existem dioceses, já existem paróquias, muitas Que levaram a sério esses preceitos Uma catequese paulatina, mas insistente Mostrando que a manutenção dos sacerdotes, a manutenção da paróquia A manutenção das obras sociais A manutenção da obra do Senhor em nível paróquial, de comunidade, de diocese, etc Isso comporta também a obrigação de todos os fiéis Vejam que bonito, é fácil decorar Gálatas 6, 6 Quem está sendo instruído na palavra Torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui Isto é, se o sacerdote, se o missionário, enfim, está se dedicando exclusivamente a essa obra Dispensando os bens espirituais Quem é instruído responde Eu vou partilhar dos bens temporais que Deus me deu para a manutenção deste Que coisa bonita, que coisa bela Chamemos isso de pastoral do dízimo Chamemos isso de pastoral da manutenção Pastoral do sustento Enfim, obra das vocações sacerdotais Onde os fiéis cola Tudo isso muito bonito E penso que a igreja deve caminhar para isso Há documentos, há instruções Há orientações da conferência dos bispos do Brasil Também em nível local, regional E sobretudo um trabalho paciente, heroico Daqueles que tem como dedicação exclusiva Sua vida, o anúncio do evangelho Se temos alimento e vestuário Contentemo-nos com isso Uma regra de vida para o missionário despojado Para o sacerdote Particularmente os sacerdotes Que se dedicaram, se dedicam heroicamente A transmitir o evangelho A anunciar o reino dos céus O operário merece o seu sustento Frase de Jesus Um dos fundamentos para a pastoral do dízimo Para a pastoral da manutenção Do culto Das obras de apostolado Do próprio clero Como sempre ensinou a igreja A conta de não precisar taxa para isso Exportula para aquilo A igreja pode dar E de fato tem dado em vários lugares Esse passo adiante Simplesmente observando os preceitos Da escritura no novo testamento